Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Segundo informações de populares, um grave acidente ocorrido na manhã da quarta-feira, 17 de março, quase acabou em tragédia na RS-713, estrada que liga Sertão Santana à BR-116. Familiares da vítima, identificado como Jonas Nunes da Silva, afirmaram que ele ficou quase duas horas sobre o asfalto aguardando atendimento. Passageiros de um ônibus desceram do coletivo para colaborar com o atendimento. Eles teriam entrado em contato com o posto de saúde de Sertão Santana, mas tiveram resposta negativa ao atendimento. A vítima só foi atendida cerca de duas horas depois do ocorrido, por uma equipe de Barra do Ribeiro, que conduziu a vítima até o Hospital Regional de Guaíba. Posteriormente, a vítima foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro, onde segue internado em estado grave na unidade de tratamento intensivo. Familiares afirmaram na nossa reportagem que médicos relataram que o estado da vítima se agravou devido à demora no atendimento. Nossa redação entrou em contato com a Prefeitura de Sertão Santana, que teria negado o atendimento à vítima, mas até o fechamento desta edição não recebemos resposta.